Agora nós vamos ouvir a Palavra de Deus pelo pastor Paulo Sena, que serve a Deus ali em João Pessoa, na Praia do Bessa. Alguém conhece a Praia do Bessa ali em João Pessoa? Pronto, pois ele é pastor ali naquele bairro. Pastor, o Senhor está na Praia do Bessa hoje. Amém? Aleluia. Por favor, traga o recado de Deus. Nós temos até as oito e meia para a Palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém! Quero dizer da minha alegria, a satisfação de estar aqui mais uma vez. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, a irmã Mônica. Esta guerreira que Deus me deu de presente. E nos deu também três filhos que estão ali em João Pessoa, não puderam vir e estão estudando. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Orisvaldo, José Orisvaldo, a sua esposa, Malvaninha, família, os obreiros, o carinho que temos percebido, o respeito. Queridos, abramos nossas Bíblias. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade e dizer que de mim mesmo eu não tenho nada. E eu estava bem à vontade. Eu dizia ali ao pastor Amaro, quando ele disse para mim, você é a mole, afia a foice que o pastor mandou, você afia a foice. Eu digo, não pastor, pelo amor de Deus, eu tinha certeza que o pastor ou o presidente iria ministrar a palavra nesta noite. Então é um peso muito grande. Os senhores que estão aqui, os senhores que estão aqui, não é fácil. E graças a Deus que minhas pernas estão tremendo. Porque num dia que parar de tremer, quando eu chegar num altar como este aqui, é porque a situação espiritual está bem comprometida. Temor e tremor. Então eu louvo a Deus por esta oportunidade. Agradeço a Deus. E ao pastor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos, nesses últimos dias, pelo filho. Capítulo 1, da epístola aos hebreus, agora o verso 2. Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo. Repitam assim comigo. Constituiu. Herdeiro. De tudo. Por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quantos podem dizer amém? Queridos, estava meditando nesta passagem que é bastante conhecida e ela me persegue, eu amo este texto como toda palavra de Deus, tanto quando o Senhor nos corrige através da palavra, como também nós encontramos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque toda palavra, toda Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela tem tudo que a igreja precisa e tem tudo que o mundo precisa. Esta palavra tem tudo. Aqui tem receita para tudo. ela ensina todas as ciências. Ela deixa o homem, o ser humano, a mulher, o menino, o jovem, a moça, preparados, prontos, conhecendo a Deus, amando a Deus. Esta palavra é pura e eficaz. e quando eu estava lendo a epístola dos Hebreus, capítulo 1, eu fui até o Salmo de número 121, que nos diz, que ele diz assim, elevo os meus olhos para onde? para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta que o salmista faz. Elevo os meus olhos para os montes. Ele estava procurando resposta. Ele estava procurando uma saída. E nós podemos entender que de vez em quando estamos rodeados de montes. Rodeados de problemas. Montes altos. Não precisa nem dizer que são altos, são montes. E nós, diante deles, somos pequenos. Então, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Está tudo fechado. todas as portas fechadas. Até o vento para passar por esses montes tem dificuldade. É uma cordilheira. Há uma depressão devido a essa cordilheira. E nós nos sentimos como que numa bacia. Nós nos sentimos como que num buraco. E levamos nossos olhos para os problemas, para os montes, para as adversidades. assim como o salmista. Não é diferente. Os problemas são os mesmos. As dificuldades que Davi passou, nós passamos. As dores que Davi passou e todos da sua época, também os seus ancestrais viveram as experiências. nós também vivemos, vivenciamos nos dias de hoje. As enfermidades, as perseguições, os maltratos, o medo, a ansiedade, a agonia, a insegurança, é, a angústia. continua do mesmo jeito. A nossa sorte é que o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o Deus de Obadias, o Deus de Amós, o Deus de Zacarias, o Deus de Jonas, o Deus de Ajeu, o Deus de Moisés, o Deus de Débora, o Deus de Ana, também continua o mesmo. O mesmo Deus que socorreu Davi e todas as gerações passadas, ele continua presente socorrendo a mim e a você. é sério. Nós não podemos contemplar, mas temos consciência, sabemos, estamos consciente de uma coisa, que para chegarmos aqui a este santuário, uma guerra foi travada no mundo espiritual, para que você e eu não estivéssemos aqui, para que eu e você não enfrentasse aqui este púlpito ou sentasse aí nesses bancos para ouvir o louvor e para louvar, para ouvir a palavra e glorificar, para orar, para buscar, para agradecer, porque o inimigo de nossas almas não quer a igreja marchando, o inimigo quer uma igreja derrotada, o inimigo quer uma igreja fraca, anêmica, pálida, morta, apagada, mas o dono da igreja é quem vivifica, é quem vivifica, aleluia, é quem exalta, é quem dá o brilho, é quem dá vida, é ele que fala, é ele que revela, é ele quem salva, é ele quem transforma, é ele quem traz, é ele quem faz, é ele quem quer, é ele quem manda, e o nome dele é Jeová, quem poderá impedir o trabalhado do nosso Deus, mas de vez em quando, ou por que não dizer todos os dias, pelo menos uma vez por dia, não diga que é diferente, pelo menos uma vez por dia, você faz essa oração, elevo os meus olhos para os montes, você sabe o que é que o inimigo quer, eu não quero falar aqui mais sobre inimigo, mas é uma verdade, sabe o que é que o inimigo quer, é que você fique olhando para os montes, o inimigo quer que você fique perplexo, parado, neutralizado, imóvel, olhando para os montes, mas graças a Deus, eu não sei quantos minutos, Davi ficou, quantas horas ou quantos dias, mas o importante é que ele não continuou, ele saiu de lá, porque logo em seguida, o Espírito Santo falou ao coração dele, dando a resposta da pergunta que ele fez, a pergunta que ele fez foi, eleva os meus olhos para os montes, que é uma afirmação, e agora a pergunta, de onde me virá o socorro? Aí o Espírito Santo vai no coração dele e diz, a resposta é essa, escreve, o meu socorro, o meu socorro, o meu socorro, o meu socorro, mais alto, mais forte, o meu socorro, o meu socorro, o teu socorro, o socorro desse ministério, o socorro dessa igreja, o socorro da tua família, o socorro para o teu coração, o socorro para os teus filhos, o socorro para o Estado de Alagoas, o socorro para o Brasil, o socorro para a América do Sul, o socorro para todas as nações, você pode glorificar esse Senhor? Conselho da parte de Deus para você, não fique parado diante dos montes, não vai resolver, a igreja tem que estar em movimento, é um organismo vivo, ela tem que estar em movimento, 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 eu recebi um grande presente no dia de hoje, primeiro quando eu abri os olhos, eu percebi que estava vivo, com muito sono, porque eu fui dormir de madrugada, e eu queria estar na oração, como disse ao meu pastor, José Orisvaldo, quando ele disse, amanhã temos oração, eu disse, pastor eu vou fazer o possível, ele disse, não se preocupe não, você está cansado, e eu estou tomando uma medicação, pode, fique tranquilo, você durma, fique à vontade, mas quando foi por volta das oito horas da manhã, eu escutei um barulho, eu disse, o que é isso? Eu disse, minha filha, você escutou um barulho, parecia um tiro, uma bomba, um pneu, de carro, de moto, que estourou, alguma coisa assim, ela disse, não, não lembro não, e ela já estava acordada, aí o sono passou, aí o Espírito Santo se levanta, toma um banho, troca de roupa, pega a farda, vai para o quartel, acompanha meu filho, porque lá, eu vou falar contigo, oh, aleluia, meu pastor, eu fui dormir, e demais pastores e obreiros, companheiros que aqui estão, eu fui dormir por volta das três e dez da manhã, eu adormeci as duas, mas logo em seguida eu acordei, e fiquei numa inquietação, e pensando, pastores, pensando, pensando em um montão de coisas, olha, vou deixar quieto, pensando, pensando, tem tempo, tem hora, irmão, tem dias que a gente pensa tanto, pensa tanto, em tantas as coisas, que a gente se esquece, das providências de Deus, é assim ou não é? A gente pensa tanto, pensa tanto, que a gente fica irritado, estressado, agoniado, nervoso, a gente chuta o pau da barraca, a gente pisa no rabo do gato, a gente dá beliscão no cachorro, a gente derruba o macaco, a gente esculhamba, às vezes está sem palavras, mas por dentro, a gente está tão irritado, sabe o que é isso? É ficar assim, olhando para os montes, você pode até olhar os montes, porque eles existem, mas eles existem na tua vida e na minha, porque Deus permitiu, mas vai chegar o dia, em que você vai abrir a janela, oh glória, e você vai procurar os montes, não vai encontrar, sabe por quê? Porque o teu socorro vem do Senhor, aí diz o texto, o meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Que fez o quê? Ele fez o céu e a terra, e o que são os montes, os problemas, as dificuldades, as humilhações, as perseguições, as doenças, os maltratos, que você e eu, nós estamos sofrendo, o que é, o que são essas coisas, diante de Deus? Não é nada, ele fez o céu, ele fez a terra, ele fez o mar, ele fez o espaço sideral, ele fez até o inferno, para colocar o diabo, e a besta fera lá, mas ele também fez, as mansões celestiais, para colocar você, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida, santo, é o nome do Senhor, 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 havendo Deus, voltando para a epístola aos hebreus, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho, a dispensação da graça, a quem constituiu o herdeiro de, tudo, por quem fez também o, mundo, o qual sendo o resplendor, da sua glória, Jesus, é o resplendor, da glória do Pai, os discípulos disseram, mostra-nos o Pai, e Jesus respondeu, estou convosco, há um tempo até considerável, e vocês estão pedindo, para ver o Pai, quem vê a mim, quem vê a mim, quem vê a mim, quantos estão vendo o Pai, quantos estão vendo o Filho, e quantos estão sentindo, a presença do Espírito Santo, adore a Ele, assim com a mão levantada, adore, adore, quem vê a mim, vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, porque Jesus é o resplendor, da glória do Pai, aleluia, glória a Deus, era como que, esse Deus assim, ficasse diante do espelho, aleluia, quem ia aparecer lá, lá, no espelho, era o Filho, três em um, três em um, quando eu era menino, meu pai tinha um som, comprou um som, foi uma festa, os vizinhos vieram lá para casa, fizeram até bolo, para comemorar, a compra daquele som, CCE, que depois começou a dar problema, e, Joab deve lembrar, comecei comprando errado, CCE, comecei, já tem gente rindo ali, comecei comprando errado, porque quando dava problema, não tinha técnico aqui na terra, que consertasse, agora, quando você pegava um bom, meu amigo, agora, os vizinhos de vez em quando, saia com ele nas costas, virava burro de carga, subindo na ladeira, descendo na ladeira, lá em Campina Grande, morei sete anos com meus pais, ainda criança ali, em Campina Grande, no tempo do pastor José Apolônio, pastor Pacheco, e, meu pai, aquele sofrimento, mas ele comprou aquilo ali, eu disse, pai, como é esse 3 em um, é porque pega o LP, que é desse tamanho assim, os mais novos não sabem, só o velho assim, feito eu, que vou fazer 50, e aí, o LP, pegava, duas fitas, a cassete, que vocês também não sabem, eu acho que muita gente aqui não sabe, que é peão, pipa, bola de fone, bola de gude, né, e, como? o rádio, isso, pegava a M, FM, as duas fitas, 3 em um, e nós olhamos aqui, os discípulos dizendo, Senhor, mostra-nos o pai, queremos ver o pai, tu és o filho, mas queremos ver o pai, e não é assim, você é filho de quem? eu sou filho de, Severino Ramos, que é o meu pai lá em Recife, Severino Ramos, mas eu queria tanto conhecer teu pai, aí fizeram isso com Jesus, Jesus é o seguinte, você é legal, você é uma benção, você é o Messias, você é o nosso salvador, você é um profeta, você é tudo, mas o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas não mostra o pai? a gente quer ver o pai, porque se tu és bom desse jeito, imagina o teu pai, Glória a Jesus, amém, se tu és bom desse tanto, como diz lá, como diz lá na, em Cuiabá, lá no Mato Grosso do Sul, se tu és bom desse tanto, imagina o teu pai, mostra-nos o pai, a ansiedade agora, é ver o pai, aí Jesus disse, rapaz, esses caboclo ainda não aprenderam, aí o escritor, os hebreus, ele disse assim, o qual sendo o resplendor, da sua glória, e a expressa imagem, da sua pessoa, aí Jesus disse assim, não se preocupe não, ele não vai demorar a chegar não, ele já chegou, ele está aqui, então o senhor é o filho, é o pai, eu sou o filho, sou o pai, quem vê o pai, quem vê o filho, quem vê o filho, vê o pai, aí o texto aqui de hebreus, diz assim, o qual sendo o resplendor, da sua glória, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu, poder, não pegou poder, emprestado com ninguém, não precisou da ajuda de ninguém, a palavra de Deus diz, que ele fez, todas as coisas, e uma das coisas, que eu quero lembrar aqui, são as estrelas, e a bíblia diz, que tem estrela, de maior glória, de menor glória, mas todas são estrelas, tem estrela, de maior glória, de menor glória, de vez em quando, tem uma de menor glória, querendo passar da outra, mas não é lá no céu não, é aqui, eu vou comprar cera de carnaúba, vou comprar uma escova, daquela de, 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 de cavalo, cabelo de cavalo, vou comprar uma flanela nova, e vou dar um pulimento, na minha estrela, e vou brilhar, mais do que aquela estrela ali, mas eu vou, aí o papai do céu, fica só, não fique quieto, fique quieto, seu infeliz, eu já fiz você, estrela, você tem seu brilho, e está querendo passar do outro, fique na sua, você quer morrer, seu praga, você quer morrer, seu infeliz, é melhor ser uma estrela pequena, do que de repente, o coração explodir, quem está entendendo, e vai pedaço de estrela, para todo canto, seja essa estrelinha aí, oh glória, aleluia, Jesus é bom, manda mais, assim, é, devagar, se Deus quiser, fazer, crescer essa estrela, no tempo vai crescer, mas se você quiser, brilhar, ou parecer, ou dar a entender, que tem a mesma glória, de uma estrela maior, o dono do céu, vai ter uma conversa com você, parece que agora, a pregação mudou, né, mas não mudou não, é porque, o resplendor da glória de Deus, ele manda em todos, ele manda em tudo, ele manda na igreja, ele manda na convenção, ele manda no pastor, ele manda nos missionários, ele manda na membresia, a igreja é dele, aleluia, o poder pertence a ele, glória, a ele, no templo, quantos podem adorar o Senhor, e aí ele fez todas as estrelas, constelações, espaço sideral, colocou cada um no seu devido lugar, e ele é tão poderoso, que ele fez, e deu nome a cada uma, e ele chama cada um pelo seu nome, está escrito, está na palavra, ele chama, ele diz estrela, vamos dizer estrela, ela faz, sim senhor, quero uma conversinha com você, fica à vontade, meu dono, aí ele pega uma estrela maior, e diz, vem aqui, ela chega do mesmo jeito, sim senhor, sim senhor, e sustentando todas as coisas, eu quero terminar aqui, sustentando, você sabe o que quer dizer, o que significa sustentar, no grego, o verbo sustentar, no grego, dê licença que eu vou pegar a minha bíblia aqui, sustentar no grego, quer dizer carregar nos ombros, seja Deus louvado, aleluia, aleluia, essa terra, quem sustenta, esta igreja, quem sustenta, quem sustenta, quem sustenta, é o senhor Jesus, a cidade de Maceió, quem sustenta, diga comigo, é Jesus, diga assim, a minha família, quem sustenta, diga assim, a minha família, quem sustenta, é Jesus, as minhas finanças, quem sustenta, é Jesus, diga assim, a obra missionária, quem sustenta, é Jesus, diga assim, o meu coração, bata assim no peito, bata, bata no peito, diga assim, meu coração, converse com ele agora, e diga assim, meu coração, quem sustenta você, é Jesus, agora dê glória a Jesus, você que é batizado com o Espírito Santo, fale línguas, você que nunca mais deu glória, dê um glória aí, para tirar essa teia de aranha, e exaltar o nome do senhor, tem essa teia de aranha, da sua garganta, exalte a ele, quem sustenta você, é ele, quem sustenta o mundo, é ele, quem sustenta o espaço sideral, é ele, quem dá nome a estrela, é ele, ele é o resplendor, da glória do pai, sintam, aleluia, a presença dele, nesta noite, aleluia, quando nós estamos olhando, estou terminando pastor, quando nós estamos olhando, para o profeta Elias, lá no deserto, debaixo de um pé de zimbro, que é um arbusto, que chega a mais ou menos, uns oito, nove metros, de altura, ele se fica ali, pertinho do arbusto, e ele pede, sabe o que o senhor? A morte, aí o, papai do céu é tão lindo, tão maravilhoso, que ele não manda a morte, ele manda o anjo, e o anjo não vem de mão vazia, o anjo traz pão e água, aí diz para ele assim, traz pão e água e uma mensagem, pão, aí diga comigo anjo, pão, água, e mensagem, é disso que você está precisando? É disso que você está precisando? É disso que a sua família precisa? É disso que o seu coração precisa? Tem hoje aqui, tem, tem hoje, e sempre tem, que Deus manda, aí se eu quero morrer, aí o chego diz assim, levanta-te, come, bebe, porque é muito cumprido, será o caminho. O Senhor estava dizendo através do anjo, para aquele profeta que estava desiludido, tristonho, perseguido, é, traído, sofrendo traições, dificuldades, o anjo estava dizendo assim, os caminhos de Deus, são diferentes dos teus, os pensamentos de Deus, são diferentes dos teus, então levanta, come e bebe, porque é muito cumprido, te será o caminho. Na casa de Paulo, os Efésios capítulo 2 diz, e vos vivificou, estando vós, mortos, em ofensas e pecados, quem vivificou você, foi o resplendor, da glória, de Deus. Você pode levantar assim, uma das mãos, e adorar a ele, e adorar a ele, e adorar um pouco mais a ele, o qual sendo o resplendor, da sua glória, expressa a imagem, da sua pessoa, sustentando, carregando nos ombros, todas as coisas, pela palavra, do seu poder, ele não pediu poder a ninguém, o poder, é dele. Amém.